Olá pessoal, bem-vindos a Nexo. Então neste vídeo vou falar aqui um pouco da Nexo, uma plataforma que eu já estou aqui há vários anos. É uma plataforma, é um banco online, digamos assim. Então o que eu quero falar é nos 10 bitcoins de prémios. Então este ano estamos comemorando o evento Bitcoin Halving, portanto que é daqui a dois meses. Uma reviravolta, enquanto outros dividem pela metade, você pode ter um bitcoin. Então para isso você precisa se cadastrar e seguir aqui a três passos. Então o primeiro passo é inscrever-se com o link que está na descrição e depois você usar um produto da Nexo, que é o seguinte. Mova ativos no valor de pelo menos 50 dólares para um prazo fixo, qualquer duração. Outra opção é trocar, executar pelo menos uma troca de 100 dólares. Então aqui emprestar é o seguinte, nós colocamos, digamos, 200 dólares e podemos pedir emprestado da Nexo. E a outra coisa é o cartão da Nexo, fazer a primeira compra com o cartão. Então meus amigos, para isso basta colocar dentro da Nexo 100 dólares, ok? Você já vai se habilitar a estes prémios. Então o passo número 13, seja recompensado. Receba 10 mil satós, que o 10 mil satós é os 100 dólares, ok? Portanto você é recompensado com 100 dólares. Então vejam lá, reivindicar. Portanto, esta promoção é válida apenas para usuários recém cadastrados. O bónus inicial funciona por ordem de chegada. Os primeiros 80 mil usuários que se inscreverem e cumpriam os termos serão recompensados com 10 mil satós. Então, para isso, fazem o cadastro. Eu já vou mostrar aqui que funcionou. Eu referi uma pessoa, ok? O que é que essa pessoa fez? Pronto, ela colocou 100 dólares dentro da Nexo. Depois, ela ganhou 25 dólares. Estão a ver aqui. E eu ganhei 25 dólares. Estão a ver em cada lado, 25, 25. Pessoal, depois vocês que quiserem saber o que é o Halving, também aqui na Nexo vocês podem encontrar o que é o Halving. Portanto, já existiu em 2013, 2017 e aqui 2021 também, como podemos ver, o Halving. E agora, em 2024, o quarto Halving. Depois, temos aqui as perguntas frequentes. O que é o bónus inicial? Quanto tempo durará o bónus? Portanto, o período começa no dia 15 de Fevereiro e termina no dia 19 de Abril. Portanto, ainda tem aí algum tempo. Depois, tem aqui a dizer quem é elegível para participar do bónus. Então, mova ativos no valor de pelo menos 50 dólares para um prazo fixo. Troque, pelo menos uma troca no valor de 100 dólares. Você pode pedir emprestado, pedir um crédito também aqui. E o cartão Nexo também, como eu já falei. Uma das coisas que eu faço aqui na Nexo é guardar Cripa Moedas a longo prazo. Porque é assim. Nós ganhámos aqui uma percentagem, como eu disse, como se fosse um banco online de Cripa Moedas. E ganhámos aqui todos os dias sobre o valor das moedas que nós temos. Neste momento, já são mais de 6 milhões de utilizadores em todo o mundo. suporta mais de 70 Cripa Moedas e está disponível em mais de 200 jurisdições. Portanto, há aqui duas formas de vocês ganharem também, que é o seguinte. Então, eles estão com esta promoção já desde o início. Já há vários anos que eu entrei aqui na Nexo. E nós, ao referir uma pessoa, vocês, ao fazer um depósito igual ou superior a 100 dólares, vocês ganham 25 dólares. E agora tem, então, até 19 de Abril, vocês podem, então, ganhar aí 100 dólares. Ok? Basta colocar, então, 50 dólares, fazer ali umas trocas dentro da... Ou se não usar o cartão. Se vocês não têm o cartão, também podem pedir. Eu vou deixar o link na descrição. Então, aqui embaixo podemos ver as certificações da Nexo. A licença e a regulamentação. Então, vocês podem clicar aqui e podem ver. Portanto, já está aqui desde 2018 a funcionar sem qualquer problema. Ok? Portanto, meus amigos, vocês podem ver. Eu tenho a minha conta. Então, nós, então, ganhámos aqui até 16% sobre as nossas Cripa Moedas. Eu tenho, então, aqui várias Cripa Moedas, onde vou ganhando, por exemplo, no Bitcoin, ganho até 7% ao ano. No Ethereum, 8%. Tem aqui a própria moeda deles, a Nexo, que neste momento está a 1 dólar e 40%. Ainda bem que eu comprei a 50 cêntimos. Está aqui a 12% ao ano. Temos a XRP, 12%. O SDT, 16%. Entre outras moedas. Ok? Pessoal, era isto o vídeo. Se vocês tiverem interesse, então, aqui em ganhar, ganhar aqui 125 dólares, faça, então, o cadastro e siga os passos a passos. Um grande abraço e veja aí no próximo vídeo. E...